Música 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 E ai galera beleza Ox na área Hoje tamo ai jogando DKI 43-3 Japa novamente Música No mapa Saipan Subindo 20 graus agora diminui Um pouco aqui o grau Pra ganhar um pouco de energia Música Bora subir O avião aqui já ta todo upado Boladão Desse mapa que costuma ficar Mais ou menos a uns 6 mil metros De altitude Eu acho na minha opinião Dessa altitude pra cima Mas como não tem muito player Provavelmente Nosso time vai morrer todo Porque japonês ultimamente Ta foda jovem velho O time ta muito nobe Aqui Esse avião Cai 43 Ele tem dois canhões de 20 milímetros no bico Tem um turn Razoável E Aguenta bastante energia Na Na descida Não quebra tão fácil Contra o A6M2 A6M3 Contra o Zero Esfriado Esfriado Aqui no motor Aqui tem um inimigo A2K Tem dois Brasileiro No time inimigo Clã Brasileiro Taifun Os caras tão baixo Tem um Tem um cara mergulhando ali Vamos pra lá Tem um alto pra caramba ali Vou subir aqui Outro Taifun Tô com energia Subiu um pouco Fica mais alto que ele Subiu um pouco Fica mais alto que ele Vamos cortar ele agora A gente pega esse Taifun Vou pegar na hora que ele for subir Eu pego ele O outro Taifun Vamos lá Subiu-se Vamos lá Essa esquema de spot do Japonês tá foda cara nossa, tem uma rampa aqui embaixo vai cara vai cara, me ajuda aí isso isso a cara passa isso, amigo é isso já era vamos pro outro mais um ae, aí sim tem outro Typhoon aí vou fazer o loop ficar esperto com quem tá em cima ali, ó o cara tá vindo blá blá passou direto ixi, o óleo esquentou vamos pôr pra esfriar aqui que o óleo é um pouco mais demorado pra esfriar redon não sai pra lá sou louco de ir de redon com o Typhoon ah, né, o Typhoon não o IP51 já era mais um o capeta tá aqui do lado se eu fundir o motor eu consigo pousar ainda tá dando um lag da porra esse cara vai correr até manhã de manhã é, vou ter que pousar pousar que meu óleo esquenta outra caceta começou a ficar vermelho uma dica aí, ó pra quem tá jogando de japonês começando agora se por acaso esquentar o óleo você não conseguir esfriar a tempo vai direto pra base que ele fica o motor vai ficar preto vai parar muito rápido então vai pra base que é a melhor coisa que tu faz, amigo ok tá aprendendo a pousar e ó ganhar uma aulinha e a pousa perfeita e o japonês é muito fácil vou dar um corte aqui, galera a hora que eu decolar eu volto voltando aí, pessoal decolando e na hora que eu decolando os bots tão chegando tudo aqui, ó os caras esquecem até os inimigos já vai direto nos bots dá ponto de pesquisa pra caramba vamos pegar os bots então é o que tem pra hoje pegar o bot fazer uns pontinhos tô precisando liberar o próximo avião esses três aqui não sei bot rápido, cara eu não consigo alcançar o bot, velho os bots são pilotos, velho só que me faltava os caras tentaram roubar a kill de bot é, é duro, hein pra acabar ó, o typhoon voltando aí tá longe pra caralho vamos lá se eu consigo pegar esse typhoon se nós não fazer algo rápido os inimigos os inimigos vão vencer é, quase tomei um um KS do cara do meu time não com o pedaço com as asas piado esse typhoon tá dando trabalho vem pro pai o 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Vamos dar uma mensagem para ele. E ative o sininho. Não acredito nisso, sofri um acidente. E ative o sininho. Fui.